Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Terminou há pouco no Palácio do Planalto o lançamento do programa Criança Feliz. E o repórter João Pedro Neto acompanhou a cerimônia e traz para a gente as informações. Boa tarde, João Pedro. Oi, Zé Luiz, boa tarde para você, boa tarde a todos. Exatamente, a gente acompanhou agora há pouco, então, direto aqui do Palácio do Planalto, inclusive pela TV NBR, o lançamento desse programa, o programa Criança Feliz, que tem o objetivo de promover o desenvolvimento integral de crianças, desde o nascimento até os três anos de idade, crianças que fazem parte de famílias que são beneficiárias do programa Bolsa Família. Esse programa, portanto, vai reunir ações em várias áreas, saúde, educação, justiça, assistência social, cultura. E uma das grandes novidades aí é a questão do atendimento domiciliar a essas crianças, com visitas regulares, visitas semanais a essas crianças na casa dessas crianças. Segundo, também estão previstas aí outras ações, ações adicionais voltadas para crianças com até seis anos, que recebem um benefício de prestação continuada e também ações direcionadas para as gestantes. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, o objetivo é atender mais de quatro milhões de crianças em todo o país. O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, que coordena esse programa, que inclusive vai ter como embaixadora, como madrinha, a primeira-dama do governo federal, a primeira-dama Marcela Temer. Ela vai atuar, então, para sensibilizar e mobilizar a sociedade em torno de ações voltadas para esse tema. E ela destacou que os cuidados com a primeira infância são decisivos para o desenvolvimento da criança. Cercada de carinho e cuidados específicos desde a gravidez, uma criança terá mais possibilidades de aprendizado quando chegar à escola. Os cuidados na primeira infância, por exemplo, ajudam a inibir o comportamento agressivo e violento na adolescência. Dessa forma, esse adolescente se tornará um adulto mais preparado para a vida. Bom, o Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, o Ministro Osmar Terra, detalhou um pouco as ações desse programa em uma entrevista coletiva que aconteceu agora há pouco, depois do lançamento. Ele disse aí que já estão previstos pelo menos 300 milhões de reais no lançamento desse programa para o ano que vem. Ele destacou também que a iniciativa fortalece o programa Bolsa Família. Disse que o governo buscou experiências exitosas, tanto dentro do Brasil quanto no exterior. E lembrou ainda que a iniciativa reforça o compromisso do governo com a área social. Vamos ouvir o que falou o ministro. Esse programa Criança Feliz, na verdade, é um passo adiante nos programas que constituem a rede de proteção social no Brasil. Ele vem ampliar e melhorar a qualidade de vida das populações mais necessitadas, fortalecendo o impacto de programas fundamentais como o programa Bolsa Família. O programa Bolsa Família é um programa que está sendo valorizado e ampliado através de várias iniciativas, e uma delas é o programa Criança Feliz. Ele faz parte do compromisso do nosso governo com a questão social, com as parcelas mais pobres e vulneráveis da nossa população. Em seu discurso, o presidente Michel Temer falou sobre o papel do Estado de cuidar de quem mais precisa e destacou que, para isso, conta com programas como o Bolsa Família. Vamos ouvir. Fazemos o possível ao longo do tempo e estamos fazendo agora para zelar pelo bem-estar da nossa sociedade, especialmente pelos segmentos mais frágeis, porque, convenhamos, os segmentos que já estão fortalecidos no Estado brasileiro demandam muito menos a presença do Estado do que os segmentos mais frágeis. Entre os segmentos mais frágeis, inscreve-se, sem dúvida, aqueles que estão na extrema pobreza e que são hoje desfrutantes do Bolsa Família. Portanto, nós temos, ao longo do tempo, verificado que se trata de um programa exitoso e que, exitoso como é, deve continuar a ser. Bom, e depois, então, do lançamento desse programa, agora, a partir de meio-dia, o presidente Michel Temer dá posse a Marx Beltrão no cargo de novo ministro de Estado do Turismo. Ele substitui Alberto Alves, que estava no cargo de forma interina desde junho deste ano. A nomeação de Marx Beltrão foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. José Luiz, volto com você. Obrigado, João Pedro, pelas informações. Bom trabalho para você aí no Palácio do Planalto. E as crianças e adolescentes que não tomaram vacina durante a campanha, que terminou na semana passada, ainda podem ser vacinados. As doses contra doenças como tuberculose, rotavírus, sarampo, rubeula, estão disponíveis nas 36 mil salas de postos de atendimento em todo o país. Para a campanha, o Ministério da Saúde enviou aos Estados 19 milhões de doses extras de 14 vacinas. Só no dia D de mobilização, que foi em 24 de setembro, foram aplicadas mais de 650 mil vacinas. E daqui a pouco, o presidente Michel Temer vai ao Supremo Tribunal Federal. Ele participa da sessão plenária em homenagem aos 28 anos da Constituição do país. E a repórter Gabriela Noronha está em frente ao STF e tem as informações para a gente. Olá, Gabriela. Oi, José Luiz. Boa tarde. É isso mesmo. Os 28 anos da promulgação da Constituição Federal de 1988 vão ser lembrados aqui hoje na sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Após a abertura da sessão pela presidente Carmen Lúcia, estão previstos aí discursos de representantes do Conselho Federal da OAB, da Procuradoria Geral da República e do presidente da República, Michel Temer, que tem a formação de advogado constitucionalista. José Luiz. Obrigado, Gabriela, pelas informações. Bom trabalho para você. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na nossa próxima edição do Repórter NBR. Veja as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto